Oi mozada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também Porque hoje eu vim aqui pra experimentar As coisas japonesas Que eu comprei lá naquela loja japonesa Do vídeo da semana passada de Sorocaba Se você não assistiu, fubá, assista pra você ver Eu fui lá cuidar dos meus olhos, que não tá bom Tá numa situação que é só se tirar e pinchar pro gato Mas vai dar certo, então se vocês olhar lá no vídeo Vocês vão ver tudo, e daí eu fui na loja japonesa E falei, fiquei bom, falei, meu Deus, uma loja japonesa Entrei lá, fubá, comprei assim Não comprei um monte de as coisas Por causa do preço, né, cada coisa era Acho que 10 real cada coisa, é caro, né E só que não tinha também tanta coisa Diferente também, mas eu peguei Algumas coisinhas pra poder estar experimentando com vocês Pra poder estar impressionando as minhas lombrigas E poder estar mastigando uma coisa De um aspecto diferente, né Com a minha cara e tá precisando dar uma renovada Então, antes de mastigar as coisas Aqui, fubá, se inscreva no canal Vou ficar feliz de se inscrever, de verdade mesmo, fubá E se inscreva, não seja coração peludo comigo Não custa nada com vocês, é só apertar o vermelho Já ajuda tanto eu aqui Se inscreva, fubá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Vai entuxar mais vídeos no celular de vocês Tá cheio de vídeos experimentando as coisas aqui Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Bom, o primeiro, fubá, que eu vou pegar aqui Esse salgadinho Pelo desenho aqui Vocês podem ver Ou é um camarão Ou é pescoço de frango Vamos ver aqui A sorte que nessa loja Eles deixam escrito em português as coisas Ó É um salgadinho Caramelizado Concentrado Mas que sabor do que, Jesus? Será que sabor pescoço de frango? Tô falando das vezes É mesmo? Bom, não sei Ah, não, tá aqui, ó Não fala o que que é É concentrado e caramelizado Coperto com flocos crocantes Com delicioso chocolate destreiro É mentira Não sei, fubá Vamos experimentar? Quem não pode no zóio Vai na mordida, né? Deixa eu abrir aqui Nossa, mas não tem cheiro de nada Que eu conheço na minha vida Ah, não, tem sim Só tem cheiro de quê? Quando você tá fazendo pipoca doce Queima as pipoca de baixo Tem puro esse cheiro, fubá Cheiro pra vocês verem Daí, ó Vou pegar o salgadinho aqui Parece um Cheetos Mas mais grosso Vamos ver O sabor tem esse Hum, que delícia Fubá Vou até pegar três Pra enfiar na boca Meu Deus, que gostoso Ó, e três, fubá Ele tem a textura de um Cheetos Mas tem o sabor daquelas pipoca doce Que você compra no pipoqueiro Sabe aquela que é vermelha E volta É o mesmo sabor Só que a textura é do Cheetos Nossa, que delícia Dona Cheetos, por favor Silvio Santos Taque açúcar no salgadinho do seis Ai, ficou uma delícia Adorei isso aqui A chaponesada tá de parabéns, querida Tem esse daqui também Esse sim é sabor de camarão Tá até desenhado um camarão aqui Não parece pescoço de frango Mas esse aqui é apimentado Bom, vou deixar por último, fubá Porque esse é apimentado Vamos experimentar isso aqui Esse daqui, fubá Eu acho que engambelaram nós O nome é Baby Star É como se fosse Um miojo moído Que tem gente que pega o miojo Eles moem e come cru, né É a mesma coisa, fubá Só que esse aqui temperaram E assim, pelo desenho Daí tá escrito aqui Salgadinho, formato de lâmina Sabor e yakisopa Será que é gostoso, fubá do céu? Deixa eu pegar a tesoura Pra abrir certinho Se não abrir aqui Vai virar um regaço Eu tô louco de curioso Pra ver o cheiro dele Ai, que cheiro gostoso Tem cheiro de cozinha De casa japonesa Você já for visitar algum japonês A cozinha deles Não tem um cheiro diferente Eu tenho uma amiga minha De infância Chama Luciana Eu adorava ir na casa dela Daí quando eu ia na cozinha Da casa dela Daí aquele cheiro gostoso Chegava a aguar a boca Mas vamos experimentar isso aqui É um pozinho mesmo, fubá Como se fosse um miojo moído Tá vendo? Será que é gostoso? Meu Deus Vamos saber agora Que gostoso Nossa Gente, é puro Tá mastigando o miojo mesmo Só que esse aqui Tá com tempero Quem gosta de mastigar miojo Vai adorar esse daqui, fubá Olha lá que já pegou o pacote Ai, que maravilha E tem o sabor de pozinho De miojo mesmo Hum Adorei E aqui tá escrito, querida Product of Japan Pra quem não entende inglês Pra quem não fez curso da CCA Tá escrito Maravilhas do Japão Ai, esse aqui é o que eu mais gostei até agora Vamos ver mais uma aqui Veio esse, fubá Esse aqui não é do Japão Mas tá enfiado pro meio aqui Porque eu comprei em Sorocaba também Ai, vou pôr pro meio É um salgadinho De mandioca sabor bacon Não é do Japão, mas Vamos supor que seja, né Uma mandioca plantada no Japão Ai, que cheiro gostoso Olha lá, fubá do céu É uma pelinha de mandioca mesmo Aqui tá escrito Mandioca chips Vamos ver se é gostoso Hum, que delícia Quando eu morava em Sorocaba A primeira vez que eu fui fritar a mandioca Descasquei a mandioca Com muito custo Cortei tudo de repinha Que nem a mãe cortava Fui pra fritar A hora que eu fui morder a fubá do céu Chegou a deslocar meu pivô da boca Tava dura, dura Que é um pau Daí eu falei Mãe, o que aconteceu? Liguei pra mãe, né? A mãe falou O que você fez Expliquei a fubá Só faltou cozinhar a mandioca Mas tava um cabo de vassoura, fubá Não deu quem mordisse Mas isso aqui tá gostoso Hum, muito bom, fubá Não sabia que dá pra fazer salgadinho de mandioca Comer até um pedaço que eu tô com fome Vamos experimentar isso aqui, fubá Isso aqui é condimento pro arroz sabor de peixe bonito Peixe feio passa aqui, ó Tá escrito peixe bonito, ó lá Daí, pelo que eu vi aqui Ele serve pra temperar o arroz Porque diz que o arroz japonês não é temperado, né? Então eles temperam com esse pozinho depois Eu tenho um pouco de arroz que eu deixei apartado aqui Meu arroz já é temperado Mas não consigo temperar mais um pouquinho, né, fubá? Nunca comi esse negócio Será que é gostoso? Bom, vamos abrir aqui Pra dar e ver Ver o cheiro que tem Nossa Gente, eu não vou falar Cheiro do que que tem isso aqui Porque isso aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Mas, nossa O cheiro de peixe Mas é um pozinho mesmo, fubá E tem um monte de gergelim Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha lá, ó É um pozinho e tem gergelim zaiada Deixa eu pôr no arroz pra nós ver Vou pôr aqui, ó Ai, que bonitinho Olha lá Que belezinha que fica Tcharam Vou experimentar agora, fubá Arroz Que jeito que fica Ai, tá duro meu arroz Tá pelota meu arroz Vamos lá Hum Gente, que delícia Ai, até pegava um pouco Nossa Sabe a impressão que dá, fubá? Que tem lambarizinho moído aqui Puro lambarizinho Sabe quem gosta de comer o lambarizinho com arroz e feijão? É muito parecido Ai, até comi mais um bocado Hum Adorei É o mais gostoso até agora Ai, por que que precisa custar 10 real um coisa desse? Gente, por Deus do céu Se isso aqui fosse mais barato, eu ia comprar mais Ai, que delícia Ah, comi mais um pouco ainda também Ah Também sou filho de Deus Deixa aqui, depois eu como o resto lá Gente, mas eu tô lavando a égua hoje Que eu comi as coisas gostosas Esse aqui eu comprei pensando que era linguiçinha japonesa Não parece umas linguiçinha? Daí A hora que eu cheguei aqui em casa Eu fui dar uma espiculada aqui E tava escrito que era castanha japonesa Mas não tem problema De castanha pra linguiça é quase a mesma coisa, né? A diferença é que um dá na árvore, o outro dá no porco Então Tá escrito coisas em japonês aqui Não vou traduzir porque eu não quero humilhar quem não entende Mas É castanha japonesa Vou abrir aqui, vai ver Deixa eu ver o cheiro Ai, cheiro de pinhão? Você já comeu pinhão cozido? Tem aquele cheiro Deixa eu tirar aqui uma castanha Olha lá, ó É redondinha, fubá Tem umas moídas já pro meio, olha lá Vou experimentar, fubá Comer as moídas primeiro Vê se é gostoso Hum Tem puro sabor de pinhão A mãe vai adorar isso aqui Eu não sou muito fã de pinhão Acho que... Não sei Não é ruim, mas também, né? Tanto faz Mas é gostoso, fubá Pra quem gosta de pinhão É puro sabor de pinhão Hum... Vou levar isso aqui pra mãe Pra quem gosta de pinhão É gostoso, fubá Eu não ligo muito pra pinhão Quando eu era pequeno A mãe fazia eu comer a força Parece, eu não lembro disso Mas parece que fazia Eu falava, coma Nunca comia assado Nunca comia assado Descaçado é diferente, né? A mãe fazia cozida Eu não ligava muito Mas ainda não conforma Porque aqui na foto Parece linguiçinha Cadê o outro? Vou experimentar isso aqui, fubá Isso aqui é... Ai, minha vista Pergunta se dá pra ler Uma letra miúda desse jeito Tem que afirmar bem, né? Gente, não consegui ler mesmo Peraí Bala mastigável sabor Coca e soda Será que era de fazer sabão? Vamos ver aqui A bala mastigável Calma que nós já vamos pegar O de camarão ardido ali Peraí Ah, é uma balinha assim, ó Igual a dessas que vende no mercado Vamos mastigar É ardido mesmo Mas é gostoso Sabor de Coca-Cola, fubá Olha, Coca-Cola boa Aquela que chega a juntar água no zóio O meu juntou Meu Deus Ai, bateu de novo Olha lá O saquinho É gostoso Mas olha O gás da Coca-Cola Tá preso aqui Gostoso Eu vou demorá-lo Só um pedacinho Pra não dizer Não um pedaço Hum Isso sente O... O azedo É o azedo Eu ia falar ardido É o azedo Mas é gostoso Pra quem gosta desses doces azedinhos É uma maravilha Agora eu vou pegar esse outro aqui, fubá É agora sim É um shrimp Flavoured cracker Tô passada com o meu inglês É de... Como fala? De camarão ardido, fubá Foi um camarão que foi se criado debaixo do pé da pimenteira Vamos abrir aqui, vai ver Nossa, cheiro puro de camarão mesmo Meu Deus Sabe aquele camarão que vem na praia? Cheiro czê Vou pegar aqui, fubá Meu Deus do sabor Olha lá Ai, vou experimentar Vamos ver se é ardido mesmo Hum Que delícia Não é ardido não Quer dizer É ardido Mas não é ardido assim De chegar a incomodar É um ardido assim Café com leite Ai, que gostoso Hum Muito bom, fubá Vou até pegar um pouco aqui Que eu tô com fome Hum Gente, é uma delícia Mas o que eu mais gostei Foi o pozinho de... Cadê? Sumiu? Gente Aqui, achei O mais gostei Foi o pozinho de pinchar no arroz Ai, que delícia Gente Que gostoso Já são que caros Um pó desse daqui Olha, tudo gostoso na verdade Gostei de tudo Só mais ou menos da castanha Que, né Eu não ligo muito pra castanha De... Pra sabor de pinhão Mas esse daqui, meu amor Gente Adorei experimentar as coisas japonesas Pra vocês Muito obrigado por assistir aqui o vídeo É... Eu só posso tá fazendo esse tipo de vídeo agora Que é um... Que eu me sinto privilegiado, né Poder... Ai, o ar do menino Eu me sinto privilegiado De poder tá comendo essas coisas agora Nesse momento De ter comprado De ter ido pra Sorocaba Graças a vocês que me assistem Porque se vocês não assistissem eu, fubá Eu tava... Olha, eu tava... Eu não tava fazendo esse vídeo agora Malemá tava fazendo vídeo Experimentando arroz Então... Obrigado mesmo, gente Eu me sinto privilegiado De poder tá fazendo esse tipo de vídeo Vocês experimentando coisa diferente E... Obrigado Eu só tenho a agradecer a vocês Obrigado por assistir eu Não há a quantidade de obrigado que eu fale Pra agradecer o que vocês fizeram na minha vida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê um olhado Como quem não quer nada Fubá Lembra de trazer mais alguém pro canal Não é porque eu falei Obrigado Você vai, né Traga alguém pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que eu fico longo de feliz Saber que vocês estão sorrindo Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau